A Guarda Civil de Ribeirão recuperou a moto roubada de um entregador na zona sul da cidade. O veículo estava com o menor na região da Baixada. Toda a ação foi flagrada por câmeras de segurança. A moto foi furtada no meio da tarde em frente a um restaurante na rua Inácio Luiz Pinto. No final do dia, ela já havia sido recuperada pela Guarda Civil Metropolitana nas proximidades da Praça Chimite. A guarnição observou um indivíduo com atitude suspeita empurrando uma moto sem capacete. A equipe resolveu abordá-lo e o mesmo confessou o crime. Ele havia furtado a moto na zona sul, próxima à Presidente Vargas, e acabou a gasolina da moto. Câmaras de segurança do estabelecimento filmaram a ação do autor do furto sentado ao lado da porta de entrada do restaurante. Uma moto chega em seguida e estaciona bem em frente a ele, que se levanta e namora o veículo por alguns segundos. Mas fica só nisso. Nas imagens seguintes, aparece um entregador que entra no restaurante e que deixou a moto na rua. O garoto desaparece da imagem. Ao fundo, pelo reflexo do vidro, que percebe-se que ele coloca o capacete e foge em seguida com o veículo. O furto foi facilitado por um descuido do motoboy. A moto estava estacionada de fronte ao restaurante, onde a vítima trabalha, e ele observou que a chave estava no contato. Então, o que facilitou o furto. O adolescente foi apresentado na central de polícia judiciária e fica à disposição do juizado da infância e da juventude. Luiz Fernando Luff, para o Jornal da Clube. Crucária